Esse é um exame que ele é feito em posição ginecológica, vai ser feito um exame especular, que é um aparelhinho para conseguir enxergar o colo do útero, então aqui fica fácil de entender, ali tem a vagina, o colo do útero e o útero, então o que a gente vai enxergar no exame especular, que é aquele aparelho também chamado de bico de pato, o espéculo, que vai abrir e a gente vai enxergar o colo do útero. E aí a gente vai introduzir uma escovinha e uma espátula lá no colo para fazer a coleta dessas células, porque essa é a zona de interesse, quando a gente tem alguma lesão precursora de câncer, é nessa região geralmente que aparece, porque essas lesões precursoras de câncer e câncer, elas estão relacionadas com o vírus do HPV. E o vírus do HPV, ele fica nessa área do colo do útero, que tem o que a gente chama de zona de transformação, que é uma transformação da parte de dentro do útero, que é o epitélio glandular, para a parte de fora do útero, que é o epitélio escamoso. E aí isso acontece aqui nessa região e é por isso que essas são as células de interesse que a gente quer coletar. E esse é o motivo pelo qual eu só coleto o Papa Nicolau com o ginecologista e recomendo mesmo para as minhas pacientes. Porque fazer esse exame especular para identificar o colo do útero não é algo tão simples. Para quem faz isso todo dia, como é o ginecologista, é um procedimento muito comum. Agora, para outras pessoas que não são ginecologistas e que coletam preventivo, não é algo tão simples. E se não fizer a coleta ali do orifício do colo do útero, não vai coletar as células de interesse. Então, às vezes pode ser que o preventivo venha normal, na verdade a pessoa já tem uma lesão. Então, isso tem a ver com a coleta. Então, alguns dos pontos importantes da coleta do preventivo é visualizar o colo do útero para conseguir coletar as células ali, introduzir a escovinha no canal e também enviar para um laboratório confiável que faça a análise desse material. Isso é fundamental para a gente ter um exame de qualidade.